Você falou que são 50 anos de carreira. Hoje, uma carreira sólida, construída, você é essa referência para muitos atores jovens. Você já sentiu isso? E algum ator falou, meu Deus do céu, é Marcos Caruso. Já, já. Como é que é para você isso? É muito louco, porque, voltando um pouco para a Anissete, Bruno, quando eu fiz esse teste na TV Cultura, era uma fila, como eu falei, de atores sentados esperando a hora do teste, eu vejo a Anissete, Bruno e o Paulo Goulart passando. E eu falei para um amigo meu, Anissete, Bruno, olha lá, o Paulo Goulart. E ele falou, o futuro somos nós. Eu nunca esqueci essa frase. Quem falou? Hilton Reve. Ah, o Hilton Reve. O futuro é nós. Ele falou, o futuro é nós, bem. O futuro é nós, bem. Você me permite contar uma historinha aqui rapidinho para você? 140 entrevistas. A primeira dessa série foi com a Dona Anissete. E ela falou assim para mim, Américo, pode ter certeza que vai dar certo, porque eu sou pé quente. Ela era uma graça. Desculpa te interromper, mas... Não, mas é isso. Então, referência, cara. Muitas pessoas me cumprimentam, falam, olá, mestre, olá, mestre. Que coisa engraçada. Mestre, no sentido de ensinar alguma coisa, acho que tenho sim. Tenho a ensinar, não técnicas, não... Eu não sou um diretor que tenha um método. Eu não sou um autor que tenha um método. Eu não sou um ator que tenha um método, ou que siga um determinado método. Eu sou muito intuitivo. Tudo que eu fiz na minha vida foi por muita obstinação e conquistei através de muita curiosidade. Então, eu não sei ensinar. Mas a minha experiência talvez sirva de alguma coisa para... Talvez não. Com certeza serve de alguma coisa para alguém. Como a experiência de alguém serviu para mim também. Como a experiência desse alguém vai servir para o futuro, para alguém também. E eu acho que eu, trocando essa experiência, quem ganha sou eu. Porque eu me modernizo. Eu não me inverso. Quando eu passo as minhas experiências, e passo muito, e as pessoas me respeitam hoje, eu fico muito assustado com isso. Meu Deus. Eu virei para alguns... Mas você tem uma carreira respeitável. Você tem que entender que você tem uma carreira respeitável. É, mas eu não entendo. Como eu não entendo que eu tenho 71... Você entende? Tem coisas que a gente não... Você sabe, mas não entende. Não entende. Não entra na cabeça. Que eu tenha 71 anos, eu não entendo isso. Meu Deus. Eu tenho 37. Eu não tenho 71. Isso eu sei porque eu tenho 62 e penso que tenho 31 também. Entendeu? Então, assim, o que eu sou? Referência eu sou. Mas quando eu passo a minha experiência, cara, eu recebo tanto. Porque o não saber do outro e a pergunta do outro me faz raciocinar a respeito de que melhor resposta eu poderia dar. E, muitas vezes, a experiência do outro pela qual eu não passei me auxilia para a construção de novos caminhos. Então, é... Ok. Ok. Eu tenho 71 anos, tenho 50 anos de carreira. Eu devo ser alguma coisa de útil que eu devo ter feito na vida para que as pessoas me vejam como referência. mas eu não estou preocupado em dar. Eu estou preocupado mais em receber. Nesse sentido da troca.